Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado pela sua vida pastor Ângelo, também um grande amigo dos gideões, um defensor da obra, um servo de Deus apaixonado por almas e como ele sempre fala em suas mensagens, deixa o negrão pregar, nós vamos deixá-lo pregar e Deus vai usar. Toda honra, toda glória, todo louvor ao nosso Deus, glória a Deus. Quero saudar a amada igreja reunida aqui em Camboriú essa tarde com a paz do Senhor Jesus. Amados, eu quero reiterar minha imensa gratidão a Deus pela honra, pelo privilégio de mais uma vez ocupar esta tribuna neste 35º aniversário congresso dos gideões missionários da última hora, aqui em Camboriú, Santa Catarina. Louvar a Deus pela vida do presidente dos gideões missionários da última hora, pastor Reuel Bernardino, que é um amigo que Deus colocou ao meu lado. Louvar a Deus pela vida de sua esposa, irmã, Giane Bernardino, que é uma benção de Deus. Louvar a Deus pela vida do vice-presidente dos gideões, pastor Wesley, também sua muito digna esposa, Deus abençoe. Obrigado pela deferência, pelo carinho, pela maneira tão bondosa que o Senhor tem me tratado aqui mais uma vez. Louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre Bernardino, Deus abençoe pastor Eliel, Deus abençoe pastor Adriano, louvar a Deus pela vida do pastor Henrique Reame e toda a família, Deus abençoe, pastor Henrique, que tem sido uma benção de Deus para muitas vidas, inclusive a minha. louvar a Deus por estar aqui esta tarde com meu filho Guilherme, pela primeira vez nestes oito anos que Deus me dá a honra de vir aos gideões para pregar, vim sem minha esposa. Minha esposa Juscelia está nos assistindo agora, está no aniversário da minha sogra. Então eu quero mandar um beijo para todo mundo que está lá em casa reunido, parabenizar minha sogra irmã Lourdes, que é gideonita há mais de trinta anos. E hoje eu vim com o Guilherme, meu filho, uma benção de Deus, me acompanha esse menino desde que tinha três anos de idade. Ficou em casa o meu menor, o Gustavo, a quem eu mando um beijo enorme. Amo minha família como você ama a sua família. Me permita agradecer a amigos que estão orando por todo o Brasil, pastor Eduardo Lopes, irmã Paola, lá em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, e tantos amigos. Também aqui presentes, amigos do coração, acabou de pregar essa trombeta de Deus, pastor Alexandre Brito. Meu amigo, Deus te abençoe, pastor Andréia, Deus te abençoe, os filhos. Louvar a Deus pela vida do pastor William Ferreira, pastor Albert. Deus abençoe, Deus abençoe, poderosa e abundantemente. São pregadores que estão aqui, pastores, servos, servas de Deus, de Deus. Esse servo de Deus aqui pregou, Deus usou poderosamente. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te usando, meu amigo, poderosamente. Pastor, Deus abençoe, uma honra. Louvar a Deus pela vida do pastor Erinaldo. Pregou, Erinaldo Gouveia, um servo de Deus. Faltar-me-ia tempo e sabedoria para não me enclarar a todos. Mas, por favor, sintam-se todos abraçados. Amados, remindo o bom tempo que me foi dado aqui essa tarde. Eu quero convidar você. Já faz uma semana que Deus está me tirando o sono para meditar num texto. E eu quero esta tarde, com a ajuda do Espírito Santo, convidar você a que abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Evangelista Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 31. Aos amados do Facebook, aos amados das redes sociais, que me mandaram mensagens, que estão assistindo, meu carinho reiterado e minha gratidão a todos vocês, pastores de dentro e fora do Brasil, que me prestaram apoio, intercessores. Muito obrigado. Minha alma se alegra por esse carinho tão grande. Santos servos de Deus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Evangelista Lucas, capítulo de número 13, versículo 31. Aqueles que já encontraram, por gentileza, digam amém. Está escrito, naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo a Jesus, sai e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Tome o teu assento, por gentileza, e queira Deus, por sua graça, bondade, misericórdia, neste décimo dia dos gideões missionários da última hora, na sua trigésima quinta edição, neste tempo da tarde, falar aos nossos corações. Amados, as escrituras sagradas nos presenteiam, já na transição do antigo para o novo testamento, depois do período interbíblico, que compreende 400 anos, que é chamado de tempo do silêncio de Deus, onde a voz profética não foi ouvida. Nesses 400 anos, nenhum profeta se levantou. A voz de Deus foi silenciada. Porém, ao terminar o silêncio profético, Deus nos dá a alegria de termos o novo testamento, começando, se iniciando, com quatro evangelhos. Evangelhos estes, que se ocupam em contar a história da vida e do ministério terreno de Jesus Cristo. Vemos que Deus escolheu e capacitou quatro homens para terem em si a tarefa, inspirados pelo Espírito Santo, de traduzir em palavras escritas a trajetória do Cordeiro de Deus. E, desde que a sua concepção se deu de maneira sobrenatural, no ventre de Maria, até a sua ressurreição dentre os mortos. Cada evangelista, dentro das suas características, vai falar de Cristo. E é interessante notar que, dos quatro evangelistas, dois andaram com Cristo no seu ministério terreno. Dois deles estavam presentes no ministério de Cristo. São eles, Mateus e João. Mateus, ou Levi, era um judeu, que trabalhava para o Império Romano, como cobrador de impostos. Até o dia, em que ele foi surpreendido, impactado, por uma chamada, feita pelo próprio Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 9, a Bíblia Sagrada nos diz, e Jesus, e Jesus, passando adiante dali, viu, assentado na alfandegar, um homem chamado Mateus, e o chamou. E ele, imediatamente, se levantou, e seguiu a Jesus. Este Mateus, vai escrever o Evangelho. E o Evangelho de Mateus, é conhecido como o Evangelho, que apresenta Jesus como o Rei. Basta ler, o primeiro versículo, do primeiro capítulo do Evangelho, que você vai ver Mateus, colocando Jesus, na descendência do Rei Davi. Então, fica aprovado, Jesus é Rei. Você pode dar um glória, porque Jesus é Rei. nós temos também, o segundo evangelista, João, filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, que tem a sua vida, totalmente transformada, por uma chamada, feita por Cristo. O mesmo evangelista Mateus, no capítulo 4, versículos 21 e 22, diz, que Jesus, havendo terminado, de chamar a Pedro e a André, passou adiante dali, e viu, num barco, dois irmãos, Tiago e João, com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E este ofício, chamou a atenção de Jesus, porque quem conserta a rede, está dizendo, hoje não deu certo, mas eu não vou desistir, eu vou pescar amanhã de novo. E a Bíblia diz, que Jesus, ao vê-los desta maneira, os chama, vinde após mim, e eu vos farei, pescadores de homens. E a resposta, de João e Tiago, é imediata, imediatamente, se levantaram, deixaram o barco, fonte de renda, deixaram o seu pai, e seguiram a Jesus, Robert Polley, meu amigo, Deus, então, no Evangelho de João, vai apresentar, uma característica tremenda, o Evangelho de João, apresenta Jesus, como verbo divino, e é interessante notar, que todo verbo, indica uma ação, veja, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz, no princípio, era o verbo, e o verbo, estava com Deus, e o verbo, era Deus, ele estava, no princípio, com Deus, verso 3, todas as coisas, foram feitas, ação, foram operadas, ação, foram feitas, por ele, e sem ele, nada do que foi feito, se fez, o Evangelho de João, apresenta um Jesus, que age, o Evangelho de João, apresenta um Jesus, que faz, o Evangelho de João, apresenta Jesus, em ação, no capítulo 2, Jesus age, no casamento, em Caná de Galileia, e transforma água em vinho, no capítulo 3, ele age, na vida, do doutor Nicodemus, no capítulo 4, ele age, na vida, da Samaritana, e quem ia buscar água, no poço, agora tem fonte, de água viva, no capítulo 5, ele age, na vida, do paralítico, do tanque de Bethesda, e quem não andava, agora está andando, no capítulo 6, ele multiplica, pão e peixe, porque com Jesus, ninguém passa fome, tem pão, tem peixe, no capítulo 7, ele age, como fonte, de água viva, quem tem sede, chega em Jesus, para beber, no capítulo 8, ele age, manifestando, a graça divina, na vida, da mulher, adulta, no capítulo 9, ele age, curando, o cego de nascença, no capítulo 10, ele age, como bom pastor, e ele diz, o bom pastor, dá a vida, pelas suas ovelhas, no capítulo 11, ele age, ressuscitando, a Lázaro, no capítulo 13, ele age, como servo, lavando, os pés, dos discípulos, no capítulo 17, ele age, como intercessor, da igreja, ele orou, por mim, e ele orou, por você, dizendo, pai, não peço, que os tire, do mundo, mas, livra eles, do mal, quem quer, agradecer, ao intercessor, esta tarde, no capítulo 18, ele age, como cordeiro mudo, que é levado, ao matador, no capítulo 19, ele age, como sacrifício, pelo pecado, do mundo, no capítulo 20, ele age, como Cristo, ressuscitado, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, e se levantou, para dizer, eis, aqui, estou vivo, para todos, sempre, e tenho, nas minhas mãos, a chave, da morte, e do inferno, eu tenho, uma boa notícia, para te dar, é esse Jesus, que vai agir, aqui, nesta tarde, com poder, e autoridade, quem crer, faça barulho, de adorador, aleluia, os outros evangelistas, são, Marcos, e Lucas, que, apesar, de não terem, acompanhado, o ministério, terreno, de Jesus, também, foram levantados, incumbidos, por Deus, de anunciar, o Cristo, que veio ao mundo, a mando de Deus, para se tornar, salvador, da humanidade, o primeiro, Marcos, o evangelho, de Marcos, na verdade, acreditamos, que é, aquilo, que ele, ouviu, da boca, de Pedro, apóstolo, de Jesus Cristo, o evangelho, de Marcos, apresenta, Jesus, como servo, e isto, já estava, profetizado, no livro, de Isaías, Isaías, capítulo 42, versículo 1, diz, eis aí, o meu servo, aleluia, e o texto, segue dizendo, a quem eu sustento, o meu eleito, em quem se compraz, a minha alma, pois o meu espírito, sobre ele, juízo, produzirá, entre os, gentios, gentios, o próprio Jesus, em palavras, pessoais, no evangelho, de Marcos, se apresenta, como servo, Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus, diz, porque o filho, do homem, não veio, para ser, servido, mas, para servir, e dar, a sua vida, em resgate, de muitos, tem gente, pensando, que evangelho, é um, Deus, garçom, com uma bandeja, de bênção, na mão, para dar ao crente, a hora, que ele quer, mas, na verdade, a base, fundamental, do evangelho, não é ser servido, é servir, não é ser, bajulado, é ser, adorador, aleluia, aleluia, o quarto, evangelista, é Lucas, Lucas, foi um, médico, grego, que procurou, com minúcias, de detalhes, colocar, em ordem, os fatos, da vida, de Jesus, não se tem, precisão, histórica, de como, Lucas, chegou, na Judéia, mas, uma coisa, é verdade, ele foi, atraído, ele não, conseguiu, resistir, ele foi, impactado, pela vida, de Jesus, um Deus, que se faz, homem, habita, entre os, homens, cura, os, homens, expulsa, demônios, abraça, criança, treina, discípulos, morre, na cruz, mas, ao terceiro dia, ressuscitou, aleluia, e Lucas, vê, que o grande, sentimento, que vai mover, tudo isto, em Jesus, é o sentimento, mais nobre, que o ser humano, pode ter, é o sentimento, chamado, amor, no evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, está escrito, ora, antes da festa, da páscoa, sabendo Jesus, que a sua partida, já se aproximava, como, amou os discípulos, seus, que estavam no mundo, amou-os, até, o fim, eu gosto, pastor Wesley, desta expressão, amou-os, até, o fim, indica, um amor, incondicional, que não vê barreira, que não vê limite, é o amor, perfeito, é o amor, pleno, é o amor, poderoso, é o amor, que não desiste, não se enfraquece, é o amor, que Cristo tem, por você, é o amor, que Cristo tem, por nós, e é por causa, deste amor, que Gideões, missionários, pode bradar, amar sim, abandonar, jamais, por quê? Porque o dono, desta obra, Jesus Cristo, de Nazaré, te amou, até, o fim, vou te pedir, a primeira gentileza, pega na mão, desse crente, do teu lado, e diga para ele, Jesus te amou, até o fim, Jesus, não desistiu, de você, o amor, dele, não enfraquece, o amor, dele, é pleno, o amor, dele, é perfeito, o amor, dele, é poderoso, se você, não sente nada, fica caladinho, mas se você, sente Deus, abre a boca, e glorifica, sim, por amargador, é sério, deixa o negrão, concentrado, deixa o negrão, concentrado, o capítulo 13, do evangelho de Lucas, dos versículos 10, até o 17, vai mostrar Jesus, num dia de sábado, dentro de uma sinagoga, pois todos os sábados, pela manhã, tinha o tradicional culto, na sinagoga judaica, e neste culto, Jesus vai curar, uma mulher, curvada, torta, troncha, que há 18 anos, vivia desse jeito, Jesus, no dia de sábado, vai até a mulher, toca a vida dela, o que estava torto, saiu, porque quando Jesus chega, o que está torto, sai, e a gente se endireita, a mulher, que só olhava para baixo, agora está olhando para cima, a Bíblia Sagrada, diz, Alessandro Ferreira, que a enfermidade desta mulher, era fruto, da operação de demônios, na vida dela, mas é interessante, Jesus fez um milagre, Jesus operou um milagre, Jesus moveu-se com um milagre, mas o príncipe da sinagoga, fica doendinho, fica meio chateado, Lucas capítulo 13, versículo 14, diz, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, é indignado, porque Jesus curou no dia de sábado, disse a multidão, vocês tem seis dias, para trabalhar, nestes, vinde para ser descurados, e não, no dia de sábado, mas o príncipe da tradição religiosa, o príncipe da tradição judaica, pensou que Jesus ia ficar calado, mas Jesus não vai ficar calado, não, Jesus tem resposta para fariseu, Jesus tem resposta para religioso, nos versículos do mesmo capítulo 13, versículos 15 e 16, diz, e Jesus lhe respondeu e disse, hipócrita, no dia de sábado, você pega o seu boi, você pega o seu jumento, desprende, leva para beber água, será que não era conveniente, tirar das mãos de Satanás, esta filha de Abraão, que há 18 anos, estava presa na mão do capieta, sabe o que Jesus está fazendo, Jesus está condenando com veemência, Jesus está declarando o seu repúdio, a hipocrisia religiosa, dos líderes judeus, que valorizavam seus rituais, valorizavam as suas crenças, valorizavam as suas tradições, mas desvalorizavam pessoas, o príncipe da sinagoga está dizendo, para que curar ela, se hoje é sábado, é mais importante guardar o sábado, do que curar alguém endemoniado, peraí meu irmão, Marcos capítulo 2, versículo 27, disse Jesus, que o sábado, foi criado por causa do homem, e não o homem, por causa do sábado, aprenda uma coisa, para Deus, você vale mais do que dia, você vale mais do que boi, você vale mais do que prata, você vale mais do que ouro, vamos acabar com essa hipocrisia religiosa, ela é macho, cala maia, Jesus vai se levantar, sabe por que eu gosto de Jesus? Porque ele é caba macho, se tem que falar, ele fala, se tem que enfrentar, ela enfrenta, tem conversa não, e essa postura de Jesus, de enfrentar o sistema religioso, dá licença para o negrão, dá licença para o negrão, está ardendo na minha boca, Jesus vai quebrar, o sistema religioso, ela é macho, ela é magadarassé, essa postura, de Jesus, em enfrentar o sistema religioso, dos seus dias, faz com que grupos religiosos, religiosos, como os fariseus, se levantem contra ele, eu tenho um alerta para te dar, na tarde desta segunda-feira, se prepare, não toque o teu irmão, me diga para ele, se prepare, não toca, enquanto não tocar, eu não solto o mistério, diga para ele, se prepare, todas as vezes, que alguém se levantar, para fazer a obra de Deus, se levantarão contra eles, os fariseus, mas eu tenho para te dar, uma promessa da parte de Deus, que está escrita, no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 17, 18, 19, que diz, tu pois, singe os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes tudo, quanto eu te mandar, não desanimes diante deles, porque eu farei, com que não temas, na sua presença, porque eis, que te ponho hoje, por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, verso 19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, eu tenho uma palavra do céu, Deus vai te livrar do sistema, eu tenho uma palavra do céu, Deus vai te guardar dos fariseus, eu tenho uma palavra do céu, os religiosos, não vão te tocar, só quem crer, faz barulho, de adorador, ela é mais joke, ela é maraçura, e candalai, então, essa tarde, eu estou tenso aqui, eu tenho que confessar, que meus nervos, estão todos contraídos aqui, eu disse para Jesus, não importa a quantidade de adoradores, que estiverem dentro do ginásio, o negrão vai pregar, não importa, se vai ter 100, 200, 300, mil, eu vou entregar, a palavra que o Senhor me entregou, então me permita, nós vamos para o texto, se não gosta de Bíblia, vai comer Coca-Cola, com Hot Dog lá fora, se não gosta de Bíblia, vai passear e comprar Bíblia, o ginganga, se não gosta de Bíblia, vai para o hotel descansar, mas se gosta de Bíblia, vem comigo, que nós vamos dar lugar, o texto que temos lido, em Lucas 13, 31, e um diz, naquele mesmo dia, Jesus curou, e o fariseu, o pastor Adriano, ficou espreitando, quando achou uma brecha, ele chegou em Jesus, naquele mesmo dia, vieram, chegaram, uns fariseus, a Jesus, dizendo, sai, retira-te daqui, porque Herodes, quer matar-te, é uma tentativa, covarde, todo, fariseu, é covarde, fariseu, não se apresenta, no nome dele, ele tem que usar, o nome dos outros, fariseu, é covarde, ele não põe a cara, ele põe lá, uma fotinha, de paisagem, ei fariseu, covarde, não vem tentar, intimidar, quem está fazendo, a obra de Deus, porque maior, é aquele, que está, conosco, é baita, o que é tere, e os fariseus, vão usar, o sortilégio, de uma ameaça, e a ameaça deles, contra Jesus é, Herodes, quer te matar, ajuda o negrão, a pregar, dá um sorriso, para quem está, do teu lado, e diga, pastor, por que que o senhor, está batendo a língua, no céu da boca, para falar, sorriso, é para tentar, relaxar, que eu estou, muito nervoso aqui, parece que é a primeira vez, que eu estou subindo, nesse lugar, o negrão, está tremendo, o negrão, está tremendo, aleluia, dá uma olhada, para quem está, do teu lado, abre um sorriso, e diz, Herodes, disse que vai te matar, diga, diga para você, entender a mensagem, Herodes, disse que vai te matar, ora, o que que está acontecendo aqui, para a gente compreender, perfeitamente, o teor desta ameaça, nós precisamos conhecer, quem eram os Herodes, do tempo de Jesus, então me permita, passar para você, um relatório, de quem eram os Herodes, pelo que estudei, Herodes, não era nome de alguém, senão, um título dado, a uma série de homens, que por muito tempo, governaram a Judéia, os Herodes, eram Edomitas, que quer dizer isso, eram descendentes de Esaú, filho de Jacó, que tem como uma das suas características, do seu caráter, trocar, coisa espiritual, por coisa material, o negócio de Esaú, é levar vantagem, o negócio de Esaú, é aquilo que satisfaz ele, imediatamente, os Edomitas, são assim, trocam coisas espirituais, por coisas materiais, Gideonitas, é diferente, a gente troca coisa material, por coisas espirituais, os Herodes, quem eram, os Herodes, quem eram, Herodes sendo judeu, vai receber, do imperador Júlio César, a cidadania romana, ele é outorgada, a autoridade, de governar a Judéia, então se vê, que os Herodes, tinham trânsito, tinham influência, na política romana, mas também tinham trânsito, tinham influência, dentro do sistema religioso, sacerdotal, então eles militam, nas suas frentes, quando o que interessa, é política, eles fazem política, quando o que interessa, é religião, eles fazem religião, assim são os Herodes, Herodes também, aleluia, por causa dessa sua grande influência, começaram a dominar a Judéia, e por décadas, eles agora, são tidos, com tanto poder, que chega a se dizer, que Herodes reina, Herodes é rei, esses homens, eram homens obstinados, truculentos, malignos, perniciosos, que dominavam o povo, pela força, e qualquer que se levantava, contra o seu domínio, era tratado, com muito rigor, era tratado, com pena de morte, o nome Herodes, Herodes, significa, ou é traduzido, por, dragão, em fogo, na sua aplicação, aquele que tem fogo, na boca, deixa eu dar um glória aqui, Herodes, pode até ter fogo, na boca, agora, crente, tem fogo do pé, a cabeça, sim, deixa eu concentrar, que eu preciso pregar, preciso entregar tudo, eu vou entregar tudo, dar um olhar para o teu irmão, e digo, o negrão, vai entregar, tudinho, 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 existem, três Herodes, não são só três, mas existem três, que são os mais citados, no novo testamento, primeiro, Herodes o grande, esse homem, reconstruiu, o templo, em Jerusalém, mas também, é este Herodes o grande, que governa, quando Jesus nasce, Mateus capítulo 2, versículo 1, diz, tendo nascido Jesus, em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, esse Herodes, o grande, era um homem tão mau, que ele manda matar, uma de suas esposas, Mariana, por ciúmes, e também, manda matar, dois de seus filhos, porque, disseram, para eles, que seus filhos, almejavam, seu trono, o segundo Herodes, é chamado, de Herodes Antipas, é casado, ou vive, em adultério, com Herodias, é um homem, tão perverso, que ele se casa, com a mulher, do seu irmão, sem que seu irmão, tenha falecido, o nome dela, Herodias, Mãe de Salomé, a menina, que dança, com sensualidade, é esse Herodes Antipas, que vai perseguir, e prender, João Batista, terceiro Herodes, Herodes Agripa, é o Herodes, do tempo, da igreja primitiva, que mandou, prender Pedro, e disse, eu vou, matar, a Pedro, agora, olha comigo, meu irmão, olha comigo, Jesus viveu, em um tempo, onde os Herodes, manipulavam, o sistema político, e o sistema religioso, com tanta maestria, que parecia, que eles, não tinham limites, a quem olha, e diga, Herodes, pode tudo, Herodes, consegue tudo, mas eu dei, esta palavra, introdutória, para chegar, aqui, e te dizer, tem coisa, que Herodes, não consegue, como um profeta, por favor, como um profeta, segure, na mão, de quem está, ao teu lado, e diga, Herodes, não consegue, tudo, diga, pastora, Luzia, Herodes, não consegue, tudo, aleluia, pastor, Willia Ferreira, Herodes, não consegue, tudo, missionários, que aqui, estão, Herodes, não consegue, tudo, Vanilda, Bordieri, Herodes, pensa, que pode, tudo, mas, ele, não pode, tudo, não, e o negrão, está aqui, esta tarde, para te dizer, pelo menos, três coisas, que Herodes, não vai conseguir, na vida, de Jesus, Herodes, quer matar-te, primeira coisa, que Herodes, não vai conseguir, Herodes, não consegue, impedir, o crescimento, de Jesus, a Bíblia, diz, que quando, os magos, veem, que a orientação, é para não, dar a Herodes, a notícia, de onde, o menino, Jesus está, quando Herodes, se dá conta, de que foi enganado, ele, baixa, um decreto, para que, toda criança, fosse morta, de dois anos, para baixo, e a grande, intenção, de Herodes, era impedir, que Jesus, crescesse, quem morre, não cresce, mas pastor, qual é a importância, do crescimento, crescer, tem o sentido, de adquirir, estrutura, para fazer, coisas, maiores, eu estou sentindo, Deus, eu estou sentindo, graça, crescer, tem o sentido, de adquirir, estrutura, para fazer, coisas, maiores, Herodes, na sua mente, volúpia, ele diz, eu vou matar, Jesus, ele não vai, crescer, mas, aí, entra, Deus, aí, se levanta, Deus, e, Lucas, vai escrever, em Lucas, 2 e 40, o seguinte, e, o menino, crescia, e, se, fortalecia, em espírito, cheio, de sabedoria, e, a graça, de Deus, estava, sobre, ele, porque, que, Jesus, cresceu, porque, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7, e, versículo 8, está, prognosticado, um princípio, é, Deus, que, faz, crescer, em 1 Coríntios, 3, 7, 8, decreta, é, Deus, que, faz, crescer, você, vai, ver, ao redor, da Bíblia, que, alguns, homens, malignos, tentaram, deter, o, crescimento, dos, servos, de Deus, os, filhos, de Jacó, tentaram, impedir, que, José, crescesse, mas, José, cresceu, a Bíblia, diz, com muita, autoridade, que, Saú, tentou, impedir, que, Davi, crescesse, mas, Davi, cresceu, a Bíblia, sagrada, diz, que, Atália, a mãe do rei, Acasias, querendo, poder, tentou, impedir, que, Joás, cresceu, mas, Joás, foi, escondido, dentro, do templo, e, cresceu, a Bíblia, diz, que, Acabe, e, Jezabel, tentaram, impedir, o crescimento, do ministério, de Elias, mas, o ministério, de Elias, cresceu, Herodes, tentou, impedir, Jesus, de crescer, mas, Jesus, cresceu, porque, quem, cresce, tem, estrutura, para, fazer, coisas, maiores, o diabo, lá, no quinto, do inferno, traçou, um plano, esse, crente, não, vai, crescer, esse, pregador, não, vai, crescer, esse, empresário, não, vai, crescer, esta, família, não, vai, crescer, mas, esta, noite, eu, me, levanto, contra, Herodes, para, dizer, Deus, vai, fazer, crescer, Deus, vai, lemar, candara, machúria, deixa, o negrão, pregar, a, minha, turbina, acabou, de, ligar, sai, da, frente, Herodes, nós, vamos, crescer, Erinaldo, Herodes, não, vai, te impedir, crescer, Alessandro, Herodes, não, vai, te impedir, de, crescer, servos, de, Deus, Herodes, não, vai, te impedir, de, crescer, vai, crescer, vai, crescer, recebe, estrutura, eu, tô, sentindo, a, graça, de, Deus, aqui, recebe, estrutura, recebe, estrutura, o, que Deus, tem, com, você, maior, o, que Deus, tem, com, você, é, maior, o, que Deus, tem, com, você, é, maior, você, vai, desses, gideões, crescido, você, vai, desses, gideões, crescido, joga, sua, pra, seu, maior, prepara, receba, graça, pra, crescer, receba, graça, e, você, não, vai, crescer, fraco não, vai crescer e vai se fortalecer tem adorador aí? tem adorador aí? levai mão no ombro de quem está do teu lado por favor mão no ombro de quem está do teu lado e diga, tu vai crescer é manachúria profetiza, teu ministério vai crescer, Herodes disse, vai estagnar, não cresce mais, não vai ter estrutura não vai aguentar nada não vai ter força pra nada mas quem dá crescimento é Deus Herodes está dizendo, não vai crescer, mas Deus levantou do trono e já está crescendo, já está crescendo já está crescendo é manacanda, deixa o negrão pregar deixa o negrão pregar disseram que teu ministério não ia crescer já está crescendo disseram que tua empresa ia falir vai crescer disseram que o teu ministério de missionário ia acabar, vai crescer te prepara pra construir maior igreja te prepara pra receber maior pessoa vai crescer, vai crescer só quem crê que vai crescer faça barulho de adorador sai da minha frente, Herodes sai da minha frente, Herodes sai da minha frente, Herodes eu vou crescer Herodes disse, pastor Wesley que eu não pregaria nos ideões eu tô aqui, Herodes e vou crescer eu tô aqui, Herodes e vou crescer vai, eu vou esperar você adorar eu vou eu quero ouvir barulho só de adorador cadê quem fala língua estranha, cadê? quem fala língua estranha no período da tarde? fala ai Deus tem gente crescendo disseram que tu ia perder o emprego tu vai é crescer dentro daquela empresa disseram que ia tirar tua credencial vão é te consagrar um cargo maior o pregador itinerante o classe dentro da igreja que é perseguida é o tal do pregador itinerante parece que tudo é culpa nossa parece que só a gente não presta parece que só a gente faz besteira peraí querido Jesus não era pastor de igreja não pela característica de ministério Jesus era itinerante foi um itinerante santo foi um itinerante crente foi um itinerante fiel eu tô no modelo de Jesus sai da frente Herodes eu vou crescer eu até tentei pegar com classe eu até tentei ficar comportadinho mas não dá não pastor Ângelo Galvão o que é que Herodes não conseguiu Herodes não conseguiu parar o ministério de Jesus um dos grandes objetivos de quem é inimigo da obra de Deus é parar é barrar é deter o ministério de quem foi chamado pelo Senhor foi assim com Neemias Neemias tá fazendo o muro em Jerusalém ninguém queria fazer ele foi lá e fez quando ele começou a fazer é a Bíblia diz que se levantou Sambalat Tobias e Gessém e disseram nós precisamos parar ele deixa eu dizer tem gente fazendo reunião pra te parar tem gente fazendo com Lu e O pra te parar tem gente que apostou na mega cena que Gideões ia parar mas nesta tarde Deus trouxe um preto do interior de São Paulo pra dizer na terra dos brancos Santa Catarina ei Neemias vai dizer pra Sambalat Neemias vai dizer pra Gessém Neemias vai dizer pra Tobias eu tô fazendo uma grande obra eu não vou parar pastor Reuel é manaca lá manacha lá manaca eita eita que pega fogo eita que vem com glória ei 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 escuta esse profeta a obra que tu tá fazendo é grande não para pastor é entrega a sopa na esquina não para pastor eu sou evangelista de presídio não para pastor eu sou pregador de favela eu também não para não para não para não para Reuel Bernadino pastor ninguém vai te parar é manachúria rimicalamalia da mesma forma que Neemias dá uma resposta para Sambalat para Sambalat Tobias e Jessen Jesus também dá uma resposta para Herodes e a resposta de Jesus é poderosa eu preciso respirar eu tô com até um ataque cardíaco aqui olha para o teu irmão diga Jesus vai responder o teu inimigo hoje é Minicova não você não disse ajuda o Negrão ajuda ajuda pega na mão desse crente mão de crente é mão abençoada mão de crente é mão ungida pega na mão dele e diga ei hoje tem resposta para o teu inimigo é Bíblia é Bíblia aqui não tem conversinha fiada não aqui é Bíblia Lucas capítulo 13 versículo 32 declara e Jesus respondeu a eles ide dizei aquela raposa eis que eu expulso demônios efetuo curas hoje amanhã e no terceiro dia eu sou consumado esta resposta de Jesus tem quatro verdades primeira verdade ide dizei aquela raposa raposa é um animal predador que persegue presa para matá-la é perseguidor sabe o que Deus está dizendo vai lá e aponta o dedo na cara daquele perseguidor tu vai dar um recado para ele o perseguidor tu vai dar um recado para ele o caluniador tu vai dar um recado para ele o fofoqueiro ide dizer aquela raposa primeiro ide dizer aquela raposa segundo eis que eu expulso o demônio Jesus está dizendo chega lá e diga para Herodes que eu sei que quem está mentoreando toda a maldade dele é Satanás então eu tenho um recado para Satanás te prepara a cabeça rachada eu vou te expulsar eu vou te expulsar Elemioshé levante tua mão para o céu isso aqui está pegando fogo levante a tua mão para o céu todo demônio que se levantou contra a tua vida vai sair em nome de Jesus todo demônio que se levantou contra a tua família vai sair em nome de Jesus tu vai sair do 35º Gideon e missionário da última hora dizendo mil caiu do meu lado dez mil caiu na minha direita mas olha eu aqui eu não fui atingido eu não fui atingido a Bíblia diz em 1 João 3 e 8 parte B para isto o filho do homem se manifestou para desfazer para destruir as obras do diabo eu quero ser profeta para tua vida esta noite esta tarde ratificando tudo que o diabo levantou contra ti vai cair por terra só quem crer não só quem crer não só quem crer não terceira verdade Jesus diz e efetu cura Jesus está dizendo vai lá dizer para Herodes que os milagres continuam as curas continuam o poder de Deus continua agora a parte que mais me chama atenção é Jesus dizendo assim hoje amanhã e no terceiro dia eu sou consumado sabe o que Jesus está dizendo para Herodes tu não me para hoje tu não me para amanhã e eu vou até o fim até eu acabar o que Deus me deu pega na mão de alguém e levanta permita-me esta necessidade pega na mão de alguém e levanta e diz nem hoje nem amanhã nem nunca Herodes não vai te parar diga diga Gideão diga Gideão nem hoje nem amanhã nem nunca Herodes não vai parar o teu ministério eu quero ouvir o grito de quem vai romper eu quero ouvir o grito de quem vai continuar eu quero ouvir o grito de quem não vai parar eu quero ouvir o grito eu quero ouvir o grito, eu quero ouvir o grito, eu quero ouvir o grito, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, eu vou continuar, se eu fosse você, eu levantava a mão direita, aproveitava, levantava também a esquerda, abria esses lindos lábios que Jesus te deu, solta a glória, continua dando glória, continua dizendo aleluia, continua fazendo língua estranha, Herodes está dizendo ele vai parar hoje, não parou, Herodes está dizendo ele vai parar amanhã, não parou, Herodes vai dizer antes, vai chegar uma hora que ele vai parar, não vai parar nunca, eu sou daqueles que vão até o fim, eu sou daqueles que vão até o fim, eu vou gemendo, mas eu vou até o fim, eu vou sofrendo, mas eu vou até o fim, eu vou com dor de parto, mas eu vou até o fim, eu tenho uma palavra profética para você, ninguém me escuta bem pelo amor do Cristo vivo, ninguém vai parar o projeto de Deus na sua vida, porque eu ouvi 20 dias seguido, faz mensagem para 20 minutos, que é 20 minutos que vão te dar, eu dizia não rapaz, pastor Joel vai ter misericórdia de mim, não, ele vai ter misericórdia, mas é que o horário está apertado, ele vai te dar 20 minutos, prepara a mensagem para 20 minutos, aí eu ia orar, Jesus dizia faz a mensagem completa, faz a mensagem toda, faz a mensagem do jeito que eu estou te dando, eu dizia Jesus, mas está todo mundo falando que o negrão vai pregar 20 minutos, e Jesus dizia faz a mensagem completa, aí eu chego aqui, quando eu dou uma olhada no relógio, uma hora para o negrão pregar, ai Jesus, ai Jesus, ai Jesus, é hoje, o negrão vai sapatear na cara do satanás, vai ser 50 minutos metendo metralhadora no focinho do cão, vai ser 50 minutos fuzilando o capeta, o caluniador, o caluniador, o murmurador, tu não conhece Gideões, Gideões tem direção de Deus, Gideões tem o Espírito Santo, o que você está fazendo, 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 Ora manda, ora sede e canta Ora manda e sede e canta Quem tem glória, diga glória Quem tem aleluia, diga aleluia Quem tem língua estranha, dá rajada na cara do cão Escuta isso aqui Escuta, terceiro lugar Herodes não conseguiu decretar a sentença de morte de Jesus A morte de Jesus não é decretada por Herodes Olha o texto Olha o texto Vou de texto, vou de texto, vou de texto Lucas 23 e 11 E Herodes com seus soldados Desprezou Jesus Escarneceu de Jesus Vestiu Jesus de uma roupa resplandecente E tornou a enviá-lo a Pilatos Era uma característica normal dos Herodes Mandar matar a pessoa Herodes não tinha medo de mandar matar não Ele mandava matar Matava criança Matava mulher Matava jovem Matava quem precisava matar Mas quando chega em Jesus Ele para e diz Aí não Aí não Manda matar ele Eu não Eu escarneço dele Eu até zondo dele Eu até desprezo ele Mas decretar a morte dele Tem coragem não Herodes falou que ia te matar Mas não tem coragem de te matar não Pega na mão de um crente Já vou terminar Dez minutos o negrão para Jesus Eu estou me consumindo de graça De graça e unção De poder Pega na mão de quem está do teu lado E diga Herodes não tem coragem De decretar a tua morte Tem não Tem não Tem não Tem não Deixa eu dizer um negócio aqui Pastor por que você está Pensando nessa A gente custou um preço muito caro E tem um detalhe nela Escute isso aqui Tem um detalhe no versículo 11 Que diz que Herodes Vestiu Jesus de uma roupa resplandecente Aí eu fiquei pensando e orando Roupa resplandecente Roupa que aparece Roupa que destaca Ao invés de Herodes Te matar Ele vai colocar uma roupa em você Que alguém vai lá e dizer Não é ele Mas era só Herodes mandar matar Não, não mandou matar não Colocou uma roupa brilhosa nele Ah, você não entendeu? Eu também custei entender Como é que é isso, pastor? Jesus entrou na Herodes Com a roupinha de pastor Roupinha simples Aí chega um Herodes E olha e diz Tira essa aí Com uma roupa brilhosa nele Ele precisa aparecer Quando Jesus sai Alguém diz Opa, mudou de roupa? Cadê aquela roupinha de humilhado Wagner Lisboa? Agora está com uma roupa bonita Essa camisa da Calvin Klein Quem te deu? Foi Herodes Esse terno da Dior Quem te deu? Foi Herodes Esse sapato couro de pelica Quem te deu? Eu cheguei lá com um sapato Chinelo de dedo havaiana Eu estou saindo de lá Com um couro de pelica Quem te deu? Foi Herodes Foi Herodes Não, você não está entendendo? Eu vou dizer para você Do jeito que Jesus disse para mim Não vai te matar Vai te promover Não, você entendeu agora Agora você pegou Por que, pastor? Vamos de Bíblia? A cova dos leões era para quê? Matar Daniel Daniel morreu? Não E como é que ele saiu de lá? Saiu de lá com todo mundo dizendo O Deus dele é Deus de verdade O Deus dele é Deus de verdade Alemã A fornalha de fogo ardente Era para quê? Matar Sadraque, Mesaque e Abednego Matou? Matou não E quando ele saiu Como é que ficou? Todo mundo dizendo Respeito o Deus dele Respeito o Deus dele Respeito o Deus dele Esta prova não vai te matar Vai te promover Tem profeta aí? Tem profeta aí? Tem Tem profeta aí? Tem Tem profeta aí? Tem Pega na mão desse profeta E grita no ouvido dele Esta prova não vai te matar Vai te promover Esta luta não vai te matar Vai te promover Esta caverna não vai te matar, vai te promover Esta formalha não vai te matar, vai te promover Quem te jogou, tava certo que tu ia morrer Morreu não, saiu de lá mais firme do que nunca Herodes não pode te matar O meu grito esta noite, o meu grito esta tarde Pastor, ela era este Herodes não vai te matar O meu grito nos judeões 2017 é este Herodes não vai te matar Quem pode ficar de pé com o negrão? Quem pode ficar de pé com o negrão? Fica de pé dando glória, fica de pé dando aleluia Fica de pé, fica de pé, fica de pé Herodes não vai te matar Não se eu fosse você Eu começava a dizer para os quatro, cinco do teu lado Herodes não vai te matar Manilda vai cantar Eu já vou orar com você Eu já vou orar Eu já vou orar Vanilda Herodes não vai te matar Não nega Herodes não vai te matar Não serva de Deus Herodes diz que o teu ministério ia acabar Deus está dizendo Eu vou te fazer brilhar nas nações Herodes não vai te matar Olha lá Tem glória de Deus no pavilhão Tem glória de Deus no pavilhão Tem glória de Deus no ginásio Tem glória de Deus no ginásio Herodes não te mata Dá lugar ao homem de Deus Dá lugar à mulher de Deus Deixa o negrão profetizar Herodes não te mata Ei, abrace pelo menos três pessoas e diga Herodes não te mata 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 A ameaça era Herodes vai te matar A realidade é Herodes não te matou Herodes não te matou É hoje Eu já vou orar por você Eu já vou orar Eu já vou orar